Está 95% do que? E Marcos, boa noite. A garganta falha, putz. É uma sorvete, mano. A gente lembra o que a gente estava fazendo aqui. A gente estava brigando com esses vampiros aqui, né? Eu tinha vindo até aqui para tentar bater neles. Só que apareceu uma ameaça aqui atrás que pegou uma torca. A gente já eliminou ela. E agora a gente estava voltando para lá, se eu não estou enganado. E agora a gente estava voltando para lá, se eu não estou enganado. Exatamente. A gente estava voltando para cá. Eu vou fazer o que você quiser. Embora eu ache que o Baltazar já chutou o exército dele que estava aqui. Mas eu vou subir aqui de qualquer jeito. Ah, está aqui ainda o exército dele. O Arthus estava vindo brigar aqui com um assessor Cal. Que o Grom ainda está vivo. Umas palavras. A voz gripada é fora. Eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso, meu irmão. Eu vou fazer isso. Vem aqui, meu irmão. Você está gordo. Você está vassando. Você está vassando dos desgraceiros. Quem são os desgraceiros. Sim. Ah, que legal. Uma horda de anões. Chamada de desgraceiros. Ele transformou vocês em uma sala. Faz sentido, né? E o Teslon estava aqui nas suas aventuras marítimas. Ele vai ser o nosso pirata aí. Os restos de uma besta do mar estão flutuando em uma água próxima. A criatura não identificada parece ter sido rasgada em pedaços por uma força explosiva e a sua barriga foi aberta e exposta. Esse mistério pode se provar muito beneficioso, mas quem sabe... Que tesouros devorados essa criatura pode ter nas suas tripas? Um navio não identificado também está por perto. Claramente são coletores de riquezas rivais. Quem quer que eles sejam, você não é um que vai compartilhar os espólios. Vamos saquear, obviamente. Exército Bosts. E já vou pegar a posição. E Matheus, Porte, boa noite, beleza? Para as províncias! Quem chamou? Esse brilho bosta da nação. Atenção! Atenção! C�iça vivo onde você está em casa! Atenção! Cabe o alô! Sim, meu soldado. Acorda! Você vai marcar! Não é mesmo, Eduard Vandercrawl? E faça sua oferta. Os desafiadores e os Singuem. Tá, o resto falta pegar recurso de pele. Nas armas aqui... Deixa eu ver se tem uma coisa interessante. Armadura cromática. Escorregadio. Manteira a linha. Causa pavor. Escudo de mermídia é interessante, mas eu vou fazer 7 mermídia pra eu pegar o senhor de mermídia. Ele ficava bastante... Sinistro. Deixa eu pegar essa armadura do escorpião aqui. As placas dessa armadura foram adornadas com a semblante do Deus do escorpião. As energias protetoras alteram o metal e conseguem mais defesa ao portador. Armadura mais 15. Atacar corpo a corpo mais 5. Essência física 10%. E habilidade passiva armadura escorpiana. Esse vai pro nosso rapazinho que está ali pra eles atacar... Maremburo. Que foi o segundo exército que eu fiz. Embora aqui na horda ele tá aparecendo no nosso dos últimos. Aqui a gente pode gastar dinheiro pra construir agora. Faz o sal aqui, level 2. Mermídense. Liberou seus marcos já, hein. Vamos fazer aqui a praça de mercadores de Mermídense. Com um porto natural fantástico na Baía das Lágrimas, Mermídense tem a habilidade de ancorar vastas frotas de comércio e de guerra. Pegando essa oportunidade, os mercadores da cidade tomaram conta do porto antigo e expandiram seu potencial para uma empreitada. Renda gerada mais 400, produção de renda mais exóticos, plantas, tompeiro, taxa de reposição de baixa mais 4%, renda de comércio mais 8% para toda facção, bônus para produção de recursos mais 1% para toda facção. E o outro eu preciso de 6 mil para fazer. Mas vai ser bem interessante. Ele vai dar essência global para quem não tá ali. Acho que é isso. Qual seria o pior senhor lendário pago na sua opinião? O pior senhor lendário pago? Caramba, boa pergunta. Imagina que você não queira só saber o pior de combates, que é o pior de mecânica. O pior senhor lendário pago? Cara, eu acho que o Volcomare e o Helmungorst. O Volcomare e o Helmungorst não adicionam nada de novo de mecânica para a facção que eles entram. E os dois são bem fracos. Você sabe da minha poder. Eu não tenho uma. Não apelgue à minha melhor natureza. Eu não tenho uma. Você sabe das minhas poderes e ainda... Escolhi o melhor momento para pegar o Maremburgo. O Cabal acabou de chegar praticamente. Ele vai atacar ali já já. Os deuses estão bravos. Ah, paciência para os deuses. Que seja. Deixa eles ficar bravos. Ele fica bravo por qualquer coisa. Minha magia é sua. Você é um ser sinistro, consciente, ou de presente. Ele está bravo. Arthos. Sim. Vai ser meio tenso você pegar isso aqui, hein. Fora que tem esses desgraceiros aqui que... Não vão ajudar muito nessa situação. Quem tem que me convidar pra essa briga é coroner. Eu sou o sangue de... Você deseja a favor das mulheres? Como pode ser razoável? Estou me oferecendo pra brigar com duas facções pra você, sem pedir nada em troca. Agora eu estou pedindo. 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 O Império. É alíquota? É alíquota? Não, é alíquota. Eu sei que falo errado. Tenho a certeza absoluta que é alíquota. Vamos para a batalha. É alíquota. É alíquota. É alíquota. Eu não posso te dizer alíquota? É alíquota. É alíquota. Aparece ao final da �ossom. Aqui vai dar bom porque aqui a gente tem magia, e não é feitiçaria, é tecnologia. Então vamo lá pra Maremburgo, que não tá em guerra com ninguém que eu posso me convidar. Então de boa. Se der certo, se der errado, tá tudo certo. Mas se der errado, não tá certo. Então como é que vai dar tudo certo, não sei. Enfim, aqui tem herói pra caralho, velho. Tem 4 que é o principal e 4 que é a guarnição. A gente tem 4. Na verdade sim, porque o outro que eu tô comendo 2. É um pouquinho complicado de pegar, mas eu acho que a gente consegue. Então vamo ver. Fora que o Edward não tá no Pegasus dele, tá no Cavalinho. A Bretonha foi inspirada na França e Polônia Medieval. Mais na França. Polônia não, porque Polônia... Eu diria mais que Sleve, por causa dos Russardos lá. Era sua mente. Então tá, né Edward? Meu monitor desligou do nada, daqui a pouco ele volta. Volta ou voltou? Às vezes ele dá louco. Bom, o Godric e o Ferex eles já podem começar aqui na cara da moral, porque eles tem vídeo de vanguarda e não tem linha de vanguarda aqui. Só dá pra começar dentro da cidade, mas... Você pode ficar aqui. Vou deixar vocês aqui. E aí a gente coloca depois vocês aqui na moral da direita. É, os cara que fez o mapa esqueceu de colocar a linha da envidia de vanguarda. Eu não reclamo não, velho. Eu aceito de bom grado. Escreve-se, cara! Ah! 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 Olha, garoto! Agora pode passar. Já estão ocupados ali. Mas vocês estão exatamente onde eu queria que vocês estivessem aí. É que eu uso um mod que, de acordo com o nível da guarnição, os capitães que estão cuidando da guarnição ganham habilidades de invocação. Eu tenho que conseguir invocar um batedor e um canhão aqui, no caso de Marimburgo. Só que como eles estão em cima da muralha, normalmente eles invocam do lado de fora. Acontece. Nossa, vai doer um pouquinho antes de jogar um explosivo ali. Ataca! Vai lá, meu filho. O que você está indo? Não é aí não. Tá louco? Aqui, ó. Aqui. Aqui. Isso, vai pra lá. Pode explodir tudo se quiser no caminho, velho. Realmente não vi. Pega a minha cavaleira que estava aqui. Vai pegar aquele creme de salva. Lá vem a besta enjaulada com ódio. Bem-vindo ao estalho, senhoras e senhores. Parece que vocês não tem como que me derrubar além dos pingardeiros, não é mesmo? Toma. Ok, tá liberado, pode subir, gente. Subiu, subiu, subiu. FBI se envolve. Posso mandar aqui uma milínea. Eles vão morrer! Não é a coisa mais bonita do mundo se ver, até não recomendado, mas ela pousa. Embora ela não funciona muito bem, pelo visto. Vá! Vá longe, vá longe! Eu vou fazer isso! Move agora! Move! Flávio! Fora aqui! Agora! Descobre o momento! Para os Ancestores! Descobre o momento! Descobre os Ancestores! Para os Ancestores! Para os Ancestores! Vá! 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 Formação! Marcha! Na velocidade! Descobre os Ancestores! Vá! 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 Vai! Fale-los! Também espera o ap дивo! Aí teve umainha almírica! Depois do o apóstolo! Primeiro avó! Ate é Martin! Chica no 1917! A queda está na queda de vaca! Oар... Uma Tal ס BIG! Escolore! Sabe a guerra então! Vá! A cavaleira já apanha muito pro projétipo deles, hein? Essas torres demoniadas deles aqui é foda, velho. Onde está o derrubo? Batalha! O Guto que ele sola toda aquela galera ali, velho. Confio totalmente. Quase perdi, mano. Muitos vão pagar! Deixem aí, se eu divertir um pouquinho. Tô chegando aí, meus queridos, só um segundo. Spielberg! Estamos prontos! Se esse regimento começar a ganhar batalha e começa a se curar, mas também tem um herói brigando junto ali. Deixa eu fazer o meu sonho pra matar esse sacerdote aqui. Vou dar uma força. Isso vai ser feito! Tem dois heróis que brigam com a gente. Mortar! Figma! Slaver! Só um tap, velho. Um tap. Um tap você resolve. Espírito para combate! Espírito para combate! Espírito para combate! Espírito para o Warhammer! Para o Emperor! Mortar! Chegou aí! Os clãs se unem! Os clãs se unem! Espírito para combate! Espírito para combate! Nada pode nos impedir! Espírito! Espírito para os dedos! Espírito para combate! Espírito! Espírito para Soldier! Espírito para machucar um zapame! Altenção! Espírito paraивá-nos! Espírito para güç! Espírito paraолiedade! Espírito para o Parque de Effacaba, Espírito paraем fim! Espírito! Espírito para seus pilho no crime! A guerra é a guerra! A guerra é a guerra! O que é que o Moraz? O Moraz é a guerra! O Moraz é a guerra! Passe o gol, Moraz! Move para atacar! Prontos para atacar! Prontos para atacar! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Mãe Celestial! Nós estamos! Prontos para atacar! Prontos para atacar! Olriks, desliga para atacar! Prontos para atacar! Prontos para atacar! Move agora! Prontos para atacar! Corre! A guerra é a guerra! Minha força! Eu vou morrer rapidamente! Sim, senhor, rapidamente! Nós somos eleitos de Sigmar! Vamos! Eu estou! Sai fora! Sai fora, amigo! Eu vou morrer! Para amigos! Por Ulrich Ross! Vem para os velhos mortos! Prontos! O Empire e Jaws! Nós somos eleitos de Sigmar! Uma outra do jogo sempre vai dar curticação sobrecarregada. Normalmente, quando eu estou entrando no mapa da batalha, eles estão saindo e entrei no mapa da campanha. Então, qualquer jogo que eu jogar vai dar atraso na live, porque não é um PC dedicado para fazer a live. Eu já aceitei isso, a minha derrota, então a gente só tem que viver com ela. Apenas! Grande espelho! Não se esqueça! Morte, traitor! Espere para a nossa nação! Retire os deuses que nos levam! E se deslizarem! Os céus deslizarem! Isso! Vai para lá, corrente! Retire! Eu vou dar choque no seu sistema! Eu acho que o final vai! A velocidade! Pronto para... Descobre esses deuses! Descobre esses deuses! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Pronto! Ou seja, não era mais porque parece que você chegava no Elite Vem! Não dá nem um limite! Não! Retire! Nos batalha! Fica a guerra! No primeiro momento que é apenas morte 1, marcha! Por Ulrich Roth! Vai! Por Ulrich Roth! Pronto para engajar! Move! Move! Cadê você amigo? Você consegue acertar esse cara lá longe? Consegue não? Acho que você consegue, você é sinistro. Eu tenho a diferença de cavalaria que está ali. Esse senhor está igual a... Nossa! Toma ele! Colocando-se! Colocando-se! Pronto para marcha! Vai! Sim! Pronto para a posição! Nós somos ele de Sigmar! Vamos descer aqui vocês, vocês também! Vamos descer! Vamos descer! Vocês vieram! Toma! Eu falei que seria uma péssima ideia! E vocês continuem insistindo nisso! Não faça isso, cara! A larbadeira, putz! Esse aqui morreu! Apareceu ali, meteu a carinha e tomou, velho! Vou matar essa bateria de foguetes aqui! Não dá! Está obstruído! Então eu tiro no barco! Sim! Seu projeto é fogo, ele tem fraqueza contra o fogo, então vai machucar um pouquinho, eu acho. Não! Ok, acho que um pouquinho eu não estava a sua metade da vida, mas... Sim! Muito bom! Muito bom! Gatrad! Vamos lá! Acho que eles correram, menos o barco! O barco a gente vai ter que ir lá dar um oi nele. Deixa eu acelerar aqui que todo mundo já corre. Vamos lá! É, vamos lá! O barco o barco morreu! Falei que dava bom rapaz, esse cara que destruiu todo mundo para avaliar, ok, aqui a gente vai só ocupar esta belezinha de cidade, vamos ver, mas indo para 6.500 hein, vai para, 9.500, só de pegar Marimburgo, cidades ignorantes, né, é, tumba para ganância, é melhor nadar no mar abaixo do que nadar no ar e alimentar os corpos, Derrotou Edward Vandercrawl, umidade passiva bêbado quando estiver voltando no mar, alguns mercenários, ogres, meu lord, tompeiro, vou querer ficar com o tompeiro sim, obrigado, tem mais alguma marca que tem que fazer? Level 5, né, tá, o que o Emperor pediu? Malakai, coloca velocidade, que seu dirigível é lento que a porra, aqui coloca investida, tá, aqui eu posso substituir aqui de vocês, tu tá machucado o exército aí, velho, tem cavalaria melhor aqui que a Antigrande, né, Antigrande ou Antifantaria você, amigo? Antigrande, se a gente comparar os status, ela é bem melhor que você, Opa, essa aqui, ela tem mais defesa, menos força da arma, menos investir, tá, então ela não é melhor que você, como eu falei, ela não é melhor que você, Esse dos elfos, eles não são perfurantes, né, Inclusive aqui eu tô vendo o cabal, já aqui em cima, hein, era pra você estar com mais exército, cabal, eu acho que você tá, pela força que eu tô vendo aqui, Tô vendo dois, mas acho que tem muito mais, de onde veio esse? Não sei se ele lembrou, não, eles com certeza se inspiraram no jogo, era o que? Ah, sim, a cena da série? Sim, totalmente. O Empire! Eu, fique boa noite, beleza? Tentar pra você montar outro exército aqui. Impossível! Não, não é impossível, como assim é impossível, Godfrey? Deixa eu ver o próximo senhor que eu tenho que montar aqui que vocês mandaram, que provavelmente esse senhor vai ajudar a brigar com o cabal aqui em cima. Peraí, peraí, peraí. Pedindo senhor de exército... O Empire! O Empire! O Empire! O Evolução! Calma! Eu vou chamar os meninos! Tá de ogro, a gente tem uma galerinha Que já que dava pra colocar o exército dele Então vamos começar com esses Quatro aqui, esses seis O frontbreaker O de canhão Aí já é bastante ogro Pra ajudar o de canhão A gente pode colocar Dois morteiros, talvez Esse carinha aqui, eu quero ver o que eles são Cavalaria de polícia blindada Parece interessante Aqui depois eu prometo Vou pegar mais carinha de canhão Pra colocar nesse exército do Harold aí O que você tem de mim? Estália Bilbalia ganha a guarnição ali, muralha E Madri Por enquanto, nada Sim, meu senhor E acho que é isso Foi todo mundo, né? Vamos ver se o Grom vai deixar o Constritor ali Fica à vontade se quiser ajudar aqui Bertone também, tá? Vai ser um livro de The Witcher? Ué Contando a história do que? Da série? Ou dos jogos? Uma coisa que é zoada também Quando você tá jogando com a goza dos vampiros É que você ganha essas batalhas marítimas aí Mesmo que a batalha seja gigante Não vai aparecer aquele totem no mar, né? Pra você fazer a reanimação E aí você não pode reanimar nem uma unidade forte Se eu plantar isso aqui em campo aberto Não vai dar muito certo Porque eles tem mais monstros que eu Muito fantaria melhor que a minha Então realmente eu tenho que trazer outro stack Pra dar uma forja pros caras depois Desgraceiros foram destruídos, boa Não apelhe para a minha melhor natureza Eu não tenho uma É bom que eles pegam a história do jogo Porque o jogo Ele meio que encerra O ciclo do livro lá, né? Tá caçado selvagem Ó, eles vão vir pra cima mesmo? Esse cara é corajoso, hein, velho Só porque tem Três baterias de foguete A gente tá se achando deus Vamo lá, né? Junto com os Ogres, my lord Aonde que eu vou estar animado pro Warhammer 3? Jamais, ó Bom, como tem três baterias de foguete A gente vai ter que traçar um míssel Então Como os reforços vêm daqui Vamo pra cá Deixa eu só ver o modelo do Scania de perto aqui Que eu não vi esse modelo ainda, eu acho Bonitinho Ah, achei legal o Vizemir, velho Também é legal que eles fizeram menção Aquele filme animado, né? Que saiu do Witcher na Plataforma Vermelha Tem menção ao filme lá Coloque a posição! Que ele está indo! Pegue a posição! Vamos comer frango passarinho, rapazes! Pegue a posição! Pegue a posição! Pessoal! Para a França! Os municípios! Oh, sim! Oh, sim! Vamos tirar a munição incendiária naquele barco ali. Vamos ver o que está vendo aqui deles. Move! Pegue a posição! Está sendo feito! O Sigmar nos guia! Debuff geral na galera aqui. Cavaleiros do Império vindo nas poças? Ai, não! Vai fora! Oh! Olha esse projeto aqui na tela! Muito bem! Muito bem! Para o Império! Ele vai morrer! Para o Angkor! Aqui nós vamos! Não! Não! Descobre! Descobre! Prontos para a guerra! Dois milhares! Os céus se lançam! Não se abençoe! Prontos prontos, General! Nós somos a Terra do Sigma! Alguém! Descobre! No acordo comercial, no começo da campanha, foi um erro. Embora não esteja jogando de anão, o rancor continua. Prontos, prontos, prontos! Prontos, 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 prontos! Eles estão atrapalhando! Espeirem! A velocidade! Prontos, prontos! Prontos, prontos! Pegue o terra! E a velocidade! A vitória será nossa! Prontos, prontos, General! Prontos! Prontos, prontos, prontos! Pegue o terra! Agora, para a guerra! Prontos! Carta! Falta! Carta! Consegue acertar os reguétricos para poder acumular Congratulations! E você acertar aquele espingardeiro ali, ou esse aqui que está mais perto que a galera do Bufarco. Vocês podem substituir aqui os Ugros, já seguraram bastante gente aqui. Aperte para atacar! Aperte! 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 Não há a perda! Aperte! 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 Os Ugros estão em casa! Aperte! Aperte! Vou te dar! Aperte! Aperte! Eu não quero pra você pegar esse negócio de volta. Ih, ainda tira comigo aqui, velho. É muita ousadia. Esse exército de reforço está em marcha. Todo mundo que foi de base. Agora o que me atacou, que é o que estava nessa direção aqui. Esse aqui tem que me perseguir. Eu vou deixar a máquina fazer isso. Vai lá, máquina. Cuidado com o Friendly Fire aí. Ah, fica legal. É bom que você tenha o universo da série lá que segue os livros. E aí você pode expandir alguma história daquele universo que é mencionada numa coisa a parte, tipo animação, por exemplo. Coisa que Game of Thrones, por exemplo, tem muita coisa também pra explorar, só que não é usado. Vai até agora, né, a série lá do... da Guerra Civil da Casa do Dragão só, mas demora pra caramba pra sair isso aí, velho. Você não tá perdendo as campanhas, velho. Calma lá, velho. Você não perde as campanhas porque depois eu posto no YouTube. Então você só não tá assistindo na hora. Mas as campanhas tá tudo só no YouTube, velho. Até se não perde nenhuma. Vamos pegar a reposição aqui. Tanto que agora no YouTube eu tô postando dos Trolls, né. Depois dos Trolls é essa daqui, no caso. Provavelmente a dos Trolls acabe antes do Co-op, porque o Co-op vai dar bastante episódio. Mas depois que acabar os Trolls eu começo a postar essa daqui. E olha lá o jovem. Esses jovens, viu. E como eu falei, eu peguei um péssimo monumento pra atacar Marienburgo, né. Que agora essa briga com o Caos é minha responsabilidade. Ah, isso faz parte. Ok, Lucrezia. Ele pode atacar o Alak Harkon aqui. Ele corre. Eu vou ver com ele. Meu caminho foi revelado. Você requer uma mágica. Eu vejo muito. Meu caminho é claro. Se bem que... Vamos tomar atenção. Faz bem tomar atenção de vez em quando. Só bora. Mas não dá tempo deles fazerem nada de exército. E você, meu querido, você vai ficar aqui nessa floresta aqui, ó. Fique em Robin Hood mesmo, velho. Embora a Breton não tenha seu próprio Robin Hood, que esquece seu nome. Acho que é Bertrand Lebrigan. Mas enfim... Vai ficar em Robin Hood, saiu daí, evapo. Para as províncias. Sim. Você alcança aqui? Não. Ok. Vem pra cá. Seria bom ter uma pesquisa que me deixa imune ao desgaste ao Automarvel. Opa. Você tem tesouros, né, amigo? Talvez eu pegue esses tesouros pra mim. Põe isso aqui para os ataques ganhar esmorecido. Inclusive, eu vou até vir aqui pra direita pra ver se tá vindo pra cá. Aí eu pegue seu tesouro pra mim. O que é que ele vai fazer? Sim, meu querido. Eu vou marcar o homem. Eu vou marcar o homem. Fique por nossa nação! Para a batalha. Para as províncias. Para as províncias. Apóstolo do Sigma. Sim, meu querido. O forte... Seria bom pegar o forte... A parte boa é que o Egrin não está em guerra com o Marimburg, então ele vai pegar as tais ali de cima. Até eu chegar nelas. A única garantia que eu tenho é que eu consigo pegar e proteger aqui o Marimburg. Agora umas outras cidades... Isso aí não. O Malakai subiu de leve agora, coloca a velocidade de novo. É hora. Eu vou guardar os homens. Para as províncias. Vamos embora. Isso vai arrepender a nação. É para o melhor. Eu vou pegar o Ogro. Exército quase full Ogro aí. Que montanhas que você tem? Grifo, Cavalo de Guerra com Barda. Acho que eu vou pegar a cavalaria normal agora para você. Vai estar cheio de Ogro mesmo. Vamos pegar essa nova Retinil aqui. Tem que dar para recrutar depois no local aqui, né? Dois turnos só. Eu espero, está de boa. Melhor que gastar dinheiro à toa. Imagina uma tribo de gigantes. Para o que isso daria? Não, já existiu. Mas os Ogos mataram eles. Acho que vou colocar esse negócio para liberar os Templares aqui. De Mermídia, velho. Se bem que o Marco libera as três unidades aqui, né? E é três turnos para pegar o crescimento que eu preciso. Ah, espero. Está de boa. Meiras, vamos colocar o outro Marco agora. O Castelo da Pedra Negra. O Sr. Pedra Negra foi retificado. O Necromancer e seus Minions foram despachados. Embora o Sr. da Pedra Negra tenha uma visibilidade. Sua visão para uma poderosa fortaleza não era uma ideia tola. Com as plantas desrecuperadas do corpo do Necromante, a construção começou. Ordem pública mais oito. Alcanço de movimento de campanha mais 30% para as forças nessa região. Resistência global mais 15% para as forças na região local. Imaculada mais 10%. Nível dos Recruitos mais 4 para todas as unidades. Taxa de pesquisa mais 35%. E guarnição de dois canhões leves, três Pykemen, um Capitão e um Mago Brilhante. Top. Pena que não tem muita pesquisa agora para ganhar esse benefício aí. Mas eu aceito totalmente. Epa, 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 epa. Eita, isso não vai desembarcar e me atacar de novo não, né? O que eu acho que você fez, eu não gostei muito não. Eu vou fazer essa fábrica aqui então para eu conseguir ganhar mais dinheiro na estalha. Aqueles verdes de ovos lá realmente vai custar uma nota para mim, né? E é isso tudo aí. Ah, eu te fiz a galera pedir desculpa, Abner. As pessoas são muito orgulhosas. Eu não vou desculpar até o seu todo rosto estiver morto. Pois não. Pois não. Não apelhe para minha natureza melhor. Eu não tenho uma. Não, não, não. Olha no lance... Não me buscaram. Ok... Onde você está tirando tanta bateria de foguetes ainda, amigo? Esse cara estava ao nível 18, tadinho. Estava quase pegando aí uma imortalidade. Quase. Não apelgue à minha melhor natureza. Você não pode começar a... Uma mega embarcação para ficar em uma lagoa. A nação mantém. Eu tenho seu coração. A senhora me protege. Me protege. Pronto. Sim, uma explosão. Você... Até tem algum exército que conseguiu levar para te ajudar aí. Inclusive eu posso levar até o do tesla para te ajudar aí, velho. O problema é que... Eu vou ficar meio vulnerável aos ataques do Noctilus aqui. Eu realmente precisava me livrar desse cemitério de Galeões, velho. Um lugarzinho chato. Então? Vamos lá ajudar o nosso Sr. Cowboy. Depois a gente... A gente cuida com os dois exércitos que estão aqui e a gente manda para lá. Melhor. Melhor. Você não vai ficar com os dois parados para sempre não resolver nada. O Fabrinho subiu de level. Coloca... Reagrupar. O Mago que pode colocar... Arrubar tecnologia. Não. Especialista. Malakai. Velocidade. O outro aqui. Felix. Velocidade. É hora. O que o Emperor pediu? Deixe-nos ir. É guerra. Eu vou ignorar eles. Eu comando aqui! Sigma! Show-nos! Para o Ancora do Kaira! Vocês ficam aqui... Mísseis vão voar! Afriders! Afriders! O Antônio é seu! As armas estão prontas! Os três. Os dois são prontas! Os dois são prontas! Estão prontos! Estão movendo agora! Slayer! Slayer! Ah, uma corrente de raiz agora, esse aí está perfeito. Bem nesse meio que vocês estão aí. Vou jogar uma corrente de raiz, foda-se. Eu pergunto a sua morte. Minha corrente de raiz! A corrente de raiz agora. A corrente de raiz agora. Nós temos que matar eles! O céu está instalado! Eu só estou fazendo isso! Para a batalha! Vamos matar eles! O Império é seu! O nome dos dois dos dois! Um rápido! Vamos! Para o amigo! Sim, General? O Código! Para o amigo! Alguém! Ok... E ai rapaz! Para a guerra de guerra, os inimigos encontram os inimigos. Sigma demorou o sangue! Atire! Futebol! Mais uma corrente. Muitos celestiais! Futebol! Futebol! Não se torne! Outwriters! Guerra! Fique em posições! Sigma nos guia! Jesus! Eu sinto convergência! Eu acho que vocês podem estar em cima de eles! Eles vão estar em cima de eles! O Deus não deu a vida! Eu sinto a convergência! 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 Eu sinto! Eu sinto a convergência! Eu sinto a convergência! Eu sinto a convergência! Sigma Pulse! Atacar! Atacar! Berserker! 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 Mãe! Morra! Maremburgo! Agora! Quem vai fazer? Eu tenho que mudar! Vamos! Agora! Berserker! Não se esqueça! Atacar com os homens! Vem pra cá, pega esse cara aqui... É, tem que recuperar a vida inteira dela normal mesmo, porque depois que tá machucada não dá pra recuperar nada, velho. Limer começou muito baixa, velho. Embora falem que eu possa regenerar aqui. Tchau, tchau.